Ontem à noite, por volta das 20h30min, uma saída de pista, seguida de capotamento, foi registrada entre Clevelândia e Palmas na PR280. O motorista deste Fiat Uno acabou sofrendo ferimentos leves e foi encaminhado pelo SAMU à casa hospitalar. O homem seguia sozinho quando perdeu o controle do veículo e capotou.